Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos aí neste trimestre estudando o importante assunto O Deus do Livro e o Livro de Deus O autor da revista, pastor Reinaldo Renovato de Lima E o consultor doutrinário teológico da CPAD E o pastor Antônio Gilberto Nós temos aí hoje como lição, lição número 4 Que traz para nós o título O Deus da Redenção Então nós vamos ver sobre a redenção do homem O plano de redenção do homem Já foi planejado por Deus Instituído por Deus Lá no Jardim do Éden Assim que o homem pecou Deus já planejou, projetou esse plano Nós sabemos que quando Deus Pai projeta Ele arquiteta um plano Deus Filho, Jesus Cristo É o Verbo de Deus, é aquele que executa esse plano E Deus Espírito Santo É aquele que revela a nós esse plano É aquele que aplica esse plano de Deus Em nosso ser Então aí Deus Planejou a nossa salvação Jesus veio executar essa salvação Era preciso morrer por nós na cruz Jesus veio executar então esse plano E o Espírito Santo Ele aplica isso em nossos corações Ele nos revela isso para que possamos ser salvos Glória a Deus Vamos ver o nosso textual Nosso textual diz o seguinte Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação Segunda carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 5, versículo 19 A nossa leitura bíblica em classe Está registrada na segunda carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 5, versículos 14, 15, 17 a 21 Vamos ver Porque o amor de Cristo nos constrange Julgando nós assim Que se um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais para si Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo E tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Jesus Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Isto é Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não lhes imputando seus pecados E pôs em nós a palavra da reconciliação De sorte que somos embaixadores Da parte de Cristo Como se Deus por nós rogasse Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo Que vos reconcilieis com Deus Aquele que não conheceu o pecado O fez pecado Por nós Para que nele fossemos feitos Justiça de Deus Glória a Deus Aleluia Então aí fala para nós Sobre sermos novas criaturas Nova criatura, então Mediante a palavra criativa de Deus Os que aceitam Jesus Cristo, então Pela fé, são feitos novas criaturas Pertencendo totalmente agora a Deus E constituindo agora o seu povo Onde impera, então, o Espírito Santo Você pode ver Romanos, capítulo 8 Galatas 5, Efésios 5 Carpa do Apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2 Então o crente é uma nova criatura E você pode ver Galatas 6 falando sobre isso E ler a Carpa dos Efésios capítulo 2 Também você pode ver Colossenses capítulo 3 Então nós somos renovados O crente é renovado Conforme, então, a imagem de Deus Ele agora se parece com Deus Ele tem a essência de Deus em seu ser E que compartilha agora O crente compartilha da glória de Deus E experimenta agora a renovação do conhecimento E também a renovação do seu entendimento E agora o crente vive em santidade Um processo de santificação contínua Pela presença do Espírito Santo nesse crente E aí diz então que Deus nos reconciliou consigo mesmo Então a reconciliação é um dos aspectos Toda a obra de Cristo como redenção Refere-se à restauração do pecador À comunhão com Deus O pecado e a rebelião da raça humana Trouxeram como resultado hostilidade contra Deus E alienação Aí o que acontece? Essa rebelião provoca a ira de Deus E o seu julgamento Então o pecado é condenado E é preciso que haja então um pagamento por esse pecado A condenação é esta Existe um juízo sobre o pecado Mediante então a morte expiatória de Cristo Deus removeu então essa barreira do pecado Que existia entre nós e Deus Uma barreira O pecado fazia separação entre o homem e Deus Então Deus abriu aí um caminho Para a volta do pecador até ele Deus Você vê também Efésios 2, Romanos 3 Então a reconciliação entra em vigor Mediante o arrependimento E a fé pessoal em Cristo De pecador Nós passamos então a perdoar-vos A sermos salvos A igreja recebeu de Deus O ministério então da reconciliação Para conclamar todas as pessoas Que se reconciliassem então com Deus A igreja representa Deus na terra agora Deus deu então ministério a essa igreja De reconciliar todos os homens Através da pregação do evangelho Reconciliar todos com Deus Aí diz na nossa leitura que Ele se fez pecado por nós Então as escrituras Não declaram em nenhum lugar Que Cristo foi pecador De jeito nenhum Ele sempre permanece então Como o imaculado Cordeiro de Deus O Cristo, o Messias Tornou-se então Em nosso lugar Ele pegou os nossos pecados Nossas enfermidades Tudo que nós tínhamos Que não prestava Tudo que nós tínhamos de ruim Jesus levou sobre ele Você pode ver o exemplo claro Disse aí em Isaías capítulo 53 Onde o profeta vacinou A respeito de Jesus Cristo Falando que ele levou sobre ele Os nossos pecados Nossas enfermidades Ele estava aí nos substituindo Ele estava fazendo um sacrifício ricado Um sacrifício substituto Substituindo a cada um de nós Pecadores naquela cruz Nós merecíamos morrer naquela cruz Nós pecamos Nós ofendemos O nosso pai Que é Deus E a morte de cruz Estava então Designada Para toda a raça humana Jesus então Veio morrer Em nosso lugar Levando sobre ele Os nossos pecados Nossas enfermidades Tudo de ruim Que nós tínhamos Para que nós pudéssemos Ser feitos Filhos de Deus Glória a Deus Então Deus Pai Fez então Jesus como o objeto Do juízo Ao tornar-se então A oferenda na cruz Pelos nossos pecados Jesus Ao sofrer O nosso castigo na cruz Tornou possível então A Deus Perdoar os pecadores Sem violar A sua própria justiça A justiça de Deus Foi aplicada Em Jesus Para que nós pudéssemos Ser então Salvos Perdoados Então nós fomos feitos Justiça de Deus Então justiça Não se refere aqui A justiça A ilegalista Mas A justiça Experimental do crente Como nova criatura Isto é Quanto ao seu caráter E estado Moral Do crente Que se fundamenta Em sua fé em Cristo O contexto Total Então Dessa passagem Dessa leitura Que fizemos Diz respeitar O crente Viver para Cristo Controlado Pelo amor De Cristo Tornar-se nova Criatura em Cristo E desempenhar O ministério De reconciliação Como representante De Deus E da sua justiça Na terra Você veja Aí os versículos 18 a 20 Veja 1 Coríntios 1,30 Falando sobre isso também Então sobre Fala sobre Jesus Aí como A justiça Do crente Então a justiça De Deus É manifestado E experimentado Nesse mundo Pelo crente Quando ele permanece Então em Cristo Somente então A medida em que vivemos E unidos Em comunhão Com Cristo É que nos tornamos Então justiça De Deus Veja João 15 4 e 5 Gálatas 2,20 1 João 1,9 Então assim que funciona Se confessarmos Nossos pecados Ele fia justo Para nos perdoar De todo pecado De toda iniquidade E nos mantermos Então em comunhão Com ele Glória a Deus É importante Sabermos então Dos sacrifícios Que Deus Instituiu Lá no Antigo Testamento Para que o homem Recebesse então Alguma dádiva De Deus Que esse homem Pudesse reconhecer Que era pecador Que o Senhor Que o Senhor